O mais importante foi isso, foi termos ganho e acima de tudo é uma recompensa por todo o esforço que nós fazemos ao longo da semana e tentar sempre dar o máximo é isso que fazemos. Acha que foi um bom jogo? Sim, foi um jogo bem disputado, apesar do campo não estar nas melhores condições e do clima também não ter ajudado, mas acho que foi um jogo bem disputado e o resultado é justo.